Oi gente, muito bom dia, muito bom dia, falhou aqui a voz, né, não saí de manhã cedo, não é fácil, sete e pouca da manhã. Eu vou fazer o sorteio aqui, ó, dessa cartela aqui, que é a Travessa Mágica, de três reais, né, ó, e todos foram vendidos, ó, tá fechadinho, ó, não tem nada rasurado aqui, né, ó, e essa linda tigela aqui, ó, olha só, com concha e tudo. Então, eu vou fazer o sorteio dessa lindeza aqui, não sei quem é o ganhador, tá, ó, não dá pra ver nada, e vamos cortar aqui neste momento, então, se você não participa das rifinhas comigo, te convido a participar, tá, ó, porque eu faço sorteio e ainda posso no YouTube, gente, vamos lá, vamos cortar e ver quem é que vai levar, então, essa tigela mágica hoje. Nome Glória, gente, o nome Glória que ganhou, vão ver quem é que comprou Glória, deixa eu achar aqui, porque é bastante nome e eu não sei onde é que tá Glória. Glória aqui, Glória, Glória foi a Bete que ganhou, então, essa linda Travessa Mágica, parabéns, Bete, por mais essa conquista, é a segunda vez, então, que a Bete compra e ganha aqui comigo. Parabéns, Bete, meninas que não ganharam, fiquem atentas, lançaremos uma nova rifa e vocês têm a chance também de ganhar. Beijos e tchau, tchau.